Eu não lhe lembro da direita e companheiros, se eu for, larga o lado. Larga o lado. Tu, 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 vai ter que fazer. Bora, bata, bata. Deu? Vai, bata. Vai, bata. Tem Pascual Oliveira. Ele vai fazer cinco jogos para o bordo. Deu? Vai, bata. Vai, bata, bata. Deu? Tem Pascual Oliveira. rasco. Ele vai fazer cinco jogos para o bordo.